Senhoras e senhores, bom dia a todos. Quero dar um bom dia a todos. Senhoras e senhores, abrimos os nossos trabalhos, presente os nossos digníssimos conselheiros e ausente e justificadamente o Ministério Público de Contas, assim não podemos dar continuidade à nossa sessão, por isso, doutor, encerrada a presente sessão e convocada a outra para dia e hora regimental. Legenda Adriana Zanotto